A paz do Senhor, amados irmãos. Estava aqui refletindo sobre a palavra, né, irmãos, que nós ouvimos hoje lá na igreja, lá, né, no culto abençoado aqui, queria compartilhar aqui, no caso, uma palavra aqui, uma mensagem aqui, né, cumprimentando, né, fazendo a obra de Deus relaxadamente. Vocês vejam só, irmãos, no caso, quando começamos a nos comprometer com as coisas de Deus e a pegar certas responsabilidades dentro da igreja, é tudo muito novo e muito gostoso de fazer. Tudo é feito com dedicação, amor, temor e tremor. Vemos a obra de Deus como algo realmente santo e totalmente incorruptível. Não vemos a hora de chegar na igreja, de limpá-la, de cuidar das crianças, nas escolinhas ou dos bebês no berçário, ajudar as pessoas após uma reunião de libertação, fazer propósitos com pessoas afastadas, trazer pessoas até a presença de Deus, através de convites, evangelizações, visitas, etc. Existe toda uma preocupação em saber se está dando o seu melhor para Deus, se está agradando o Senhor Jesus, se realmente está fazendo o impossível para chamar a atenção de Deus. Pena que o tempo é o maior causador da perda desse primeiro amor tão belo e que certamente atrai o olhar do Senhor. A obra de Deus nunca deve ser vista como uma brincadeira. Estamos lidando com o próprio Deus, com aquele que é considerado o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o único perfeito e incomparável, todo poderoso. A obra desse Deus maravilhoso também é maravilhosa, perfeita e santa como Ele. Portanto, devemos tratá-la como tal. Por ser uma obra séria, não podemos vacilar. E o tempo faz com que isso acabe acontecendo, infelizmente. Então, irmãos, você que está lendo, no caso, que está acompanhando esse áudio, não podemos, de forma alguma, trazer maldição para nossas próprias vidas. É isso mesmo. A palavra de Deus nos diz que se fizermos a obra dEle de qualquer jeito, estamos sendo vistos, amados irmãos, no caso, amaldiçoados diante dos olhos do Senhor. Então, vamos entender melhor o que é uma maldição para compreendermos ainda mais a direção do Espírito Santo. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Jeremias 48, 10. No caso, o que significa de maldição? Ato ou efeito de amaldiçoar males que acontecem a outra pessoa? Praga, desgraça, imprecações contra alguém, grande calamidade, coisa que aflinge. Ou seja, ter uma maldição sobre a própria vida não é nada bom ou aconselhável. Está aí uma prova vinda da boca de Deus de como devemos levar a sério tudo aquilo que se refere à sua obra. O que precisamos mesmo é colocar isso em prática. Então, irmãos, esta era a palavra que eu queria compartilhar com os amados. Desejo uma boa noite, um bom descanso a todos e a paz de nosso Senhor e Salvador.